Mas, assim, eu vou te mostrar mais ou menos como que é a estrutura Isso aqui, a princípio, eles vão te passar um template no Google Docs Mas, assim, para falar a verdade, eu odeio o template deles Acabei criando o meu próprio template Inclusive, quando você for ter a conversa com eles amanhã Você pode até falar que eu sou instrutor do Cursera também E você me viu fazendo e você achou muito interessante e fascinante a plataforma deles E que, na hora, você pirou naquilo e que você pediu para eu te passar o link Para ver como que... Assim, meio que para demonstrar aquela proatividade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, mostrar um conhecimento do processo, assim Eu acho que é uma coisa que conta pontos, assim Mas, assim, só para te mostrar qual é o template Essencialmente, assim, o que vai te gastar mais tempo é fazer isso aqui que você está vendo na tela, na verdade A princípio, você vai fazer cursos Esses cursos, eles têm descrição, audiência-alvo, pré-requisitos E um número fixado de tarefas que é sete Então, na descrição do projeto aqui eu não cheguei a colocar Mas eu vou te mostrar um projeto anterior que eu fiz Que esse, por exemplo... Vou te mostrar esse aqui de ciência de... Não, não está aqui Ainda estou me acostumando com essas ferramentas É que eu já troquei de ferramenta É que, assim, eu ando meio na brisa, assim De, tipo, meio que... Tem uma galera que eles falam, assim, de criar um segundo cérebro digital, sabe? A ideia é que você pegue uma dessas ferramentas Que você consegue, tipo, ter uma flexibilidade grande para tomar notas E você meio que... Eu ainda preciso fazer o pitch sobre isso, na verdade Mas, só para te mostrar um pouco mais concretamente isso aqui Tem esse note aqui que é uma ferramenta que a galera usa muito, assim É meio que um wiki, gerenciador de tarefas É meio que, tipo, tudo ao mesmo tempo, assim Então, a ideia dele é que, tipo, você, por exemplo, pode ter páginas Que, tipo, você tem algumas tarefas que você tem fazendo E você, inclusive, teria uma flexibilidade muito grande, assim De, tipo, colocar o que tem nele Então, tipo, sei lá, o status Ou, então, o tipo de tarefa Ou, então, qual que é, digamos, o contexto que você está fazendo Ou, então, tags E ele tem isso, mas, assim, ele tem muito esse negócio de, tipo, ser meio wiki E, tipo, sei lá, você poder, tipo, ter várias ramificações, sabe? Então, tipo, você vai meio que criando páginas de wiki, assim Que vai tendo infinito Mas isso aqui foi só uma brisa, na verdade Mas o ponto é que, tipo, eu já troquei Essa aqui é a minha terceira tentativa de fazer o segundo cérebro digital Eu estou pensando nesse ruim E o que acontece é que, sei lá O texto do network ficou na outra ferramenta lá Mas eu acho que esse Python Hacks, eu acho que está nessa ferramenta, tá? Então, assim, aqui na descrição de projeto Tipo, você meio que dá um sumariuzão, assim Falando, tipo, qual que é do projeto, sabe? Então, tipo, nesse aqui eu vou falar, tipo, ah No fim desse projeto você vai ser um usuário do Python mais completo E isso aqui é interessante para uma galera aí E ao mesmo tempo, na audiência alvo Você, tipo, vai falar também, tipo Tanto a nível de, tipo, qual que é o alvo em termos de requisitos Mas também alvo em requisito também de, tipo Sei lá, nicho mesmo, sabe? Então, tipo, isso aqui é interessante para engenheiros Praticantes, robistas Você vai ver que, tipo Dá para colocar bastante lero-lero nisso Mas é O importante desse projeto realmente é É vender, assim, tipo, nessas duas sessões E aí teria pré-requisitos Mas geralmente é uma coisa bem besta Tipo, assim, Python básico Então, tipo, sei lá Digitar uma coisa no terminal E, bem, número de tarefas sempre vai ser sete E a princípio nessa informação do curso é isso, tá? Tipo, é bem Bem besta mesmo, assim E aí A segunda parte Que, tipo, seria talvez Quando você começa a pensar na estrutura de qualquer projeto no Curseira É você, tipo, ter Objetivos de aprendizado Então, tipo, cada projeto tem que ter sete objetivos Então, nesse caso aqui eu coloquei alguns objetivos Mas Se eu for no outro lado do GitHub Também não está aqui Eu acho que eu vou abrir o Note aqui Porque ele estava mais completo Mas Deixa eu ver se está aqui Vou botar aqui Tá, eu acho que deve ter algum texto escrito aqui Ah, eu também não coloquei Mas tudo bem Ainda preciso padronizar isso Mas É, a ideia é que você vai ter, tipo, uma linha só E E, tipo, basicamente o que você vai fazer no Curseira É, tipo, fazer vídeos de cinco a sete minutos Um para cada objetivo desses E esses cinco a sete minutos vai ser guiado Então É É claro, tem que ter um preparo Mas vou te mostrar como que é Mas a princípio Uma vez que você tem esses objetivos O que você vai fazer é literalmente Escrever o que você vai fazer Então aqui, por exemplo Tem todo um inscrito aqui falando o que eu vou falar, sabe Peraí Só um pouquinho lá Eu estou na reunião aqui O rapaz que está me ensinando um negócio Aí, sem problema Aí eu chamo lá Não, pode continuar, desculpa Sim Então tem esse script Mas, assim, é claro que esse script, tipo Você geralmente não vai tirar da cabeça Geralmente tem um processo meio interativo para fazer ele Eu vou te mostrar meu processo Mas, assim, essa seria a estrutura base do projeto, sabe É descrição, audiência, objetivos E escrever sete transcritos Um associado com cada objetivo E isso aí, daí no caso É um script que você vai ter que fazer Que na hora você vai ter que falar Mas, assim, os dois primeiros projetos Eles pedem isso Essa é a parte mais demorada De longe é a parte mais demorada, tá Mas, assim, dá para tirar um dia e fazer tudo Assim, sem neuro, assim Mas, assim, isso é o que realmente demora O resto é relativamente rápido E só para te mostrar daí Como que seria na prática Uma vez que você tem o transcrito Tem esse site deles aqui Que é o Raime E, bem, eu tenho que logar aqui Com a minha conta aqui Vamos ver se eu ainda tenho a minha senha aqui É, eu acho que eu tenho que entrar com o corseiro Vou colocar tudo de novo aqui E aí, nesse Raime é onde realmente você vai fazer as coisas Assim, aqui no corseiro A verdade é que é só É só para colocar uns textinhos mesmo Assim, nem muita coisa Porque esse Raime era uma startup Que foi criado, acho que uns dois anos atrás E eles que fizeram esse negócio de curso guiado Assim, que você tem uma máquina virtual Tipo, esse aplicativo é dessa Raime Que era uma startup que foi adquirida E... Mas, assim, só para te mostrar mais ou menos como vai ser Tipo, o que vai acontecer é que você vai aqui no Recortes aqui E aqui você consegue criar máquinas virtuais Você consegue customizar tudo Você vai ver que, tipo, aqui você Tipo assim, eles vão falar tudo isso, tá? Eu só estou, tipo, mostrando bem por cima mesmo Mas, a princípio, você pode escolher o Windows, o Ubuntu E você pode criar máquina Pode instalar coisas, customizar Você pode fazer o que você quiser, assim E... E, a princípio, tipo, quando você for gravar Você vai aqui no Create New Record E vai fazer as coisas E... Você já chegou a dar uma olhada bem por cima Como que é isso aqui, ou não? Não Você não... Tá Eu vou abrir um qualquer aqui E vou te mostrar um preview aqui só para... Ou melhor, vou te mandar o landing page também Que eu acho que já... Que aí já é alguma coisa Deixa eu lembrar onde que é aqui É... Deixa eu lembrar onde eu... Deixa eu lembrar onde eu estava falando de landing page disso aqui É, parece que eles tiraram o LangePage por algum motivo Mas tudo bem, eu vou entrar no preview aqui Deixa eu ver aqui É, eu acho que eles devem ter fundido de vez mesmo Mas assim, a ideia é que quando você vai gravar Tipo, você vai ter meio que essa interface aqui E logo aqui, cheque no recorde Mas a ideia é que você teria uma máquina virtual aqui na esquerda E aqui na direita você meio que teria uns controles E idealmente, o que eu faço muito é o seguinte Pra não ficar uma coisa muito, sei lá, muito jogada Geralmente o que eu faço é preparar alguns notebooks do Jupyter antes Eu faço dois tipos de notebooks, na verdade Eu faço um notebook de referência e outro notebook que eu vou dar pro aluno É, o notebook de referência eu deixo aberto no computador do meu lado E é o notebook, digamos, de tudo feito, assim Depois eu vou te mostrar um de exemplo aqui E outro de aluno é um que, tipo, já tá pronto Já tá no computador e é o notebook que eu vou desenvolver Quando eu for ficar mexendo aqui, sabe O notebook que, tipo, eu vou abrir aqui e vou falar Ah, hoje vamos aprender sobre compreensões de lista Venha comigo aqui Pegue essa lista aqui, manipule esse elemento E, tipo assim, você consegue configurar tudo isso, sabe Você consegue configurar pra, tipo assim Abrir o computador e já tá no notebook, assim Então, por exemplo, na verdade é Inclusive essa é uma máquina virtual que eu já tinha aqui Que já tá assim Mas a ideia, por exemplo, é que aqui, por exemplo Nesses notebooks aqui É que já tá preenchido Teria meio que os notebooks dos alunos, assim Que é o notebook que você vai manuseando Então você pode ver na minha tela aqui Que, tipo, tem esse negócio branco Isso aqui é o que o aluno vê E aí, tipo, o que eu vou fazer é, tipo Falando, sabe Tipo assim, eu falo Sei lá, eu pego um bloco Daí eu falo assim Oh, let's create a new node So type with me Graph.node Equals 5 And then type shift enter to run it And wait a bit So, now let's Let's plot something Something É Mas é bem essa a pegada, entende? Porque eu acho que talvez seja melhor Realmente você ver um vídeo, assim Pra você entender Mas a ideia é que E ao mesmo tempo você tem um atalho aqui Out to shift R Que você pode ir pausando Pode dar umas editadas E Assim, as tarefas Elas são de 5 a 7 minutos São 7 tarefas Então, tipo, a princípio Uma hora e meia, duas horas Você grava tudo, assim Se você tá com o notebook tudo pronto Tá tudo no jeito, assim Você pega uma hora e meia Duas horas aí E mete paulada Tá tudo gravado E aí, o bom E aí, depois que tá gravado É só, tipo, preencher uma coisinha No curseiro Meia hora Tá lançado, assim Mas, tipo assim O que realmente demora É você escrever o script E dar uma preparadinha Nos notebooks, assim Tipo Se você consegue fazer isso rápido O resto é rápido, assim Então, isso foi só pra, tipo Te dar mais ou menos um O feeling, assim E aí, do processo mental da coisa Que eu acho que talvez seja A proposta aqui Porque, como eu disse Eu ainda não O curso que eu quero fazer É esse Scraping Internet With Python Build Full Soup Só que eu não comecei a fazer nada ainda Então, na verdade, eu Quer dizer, eu criei aqui Mas eu não escrevi o script Eu não fiz nada ainda Eu precisava fazer isso E eu tô enrolando os caras, na verdade Então, eu vou começar a fazer Algumas coisinhas aqui Daí você vai ver como que é Então, tipo assim A primeira coisa Tipo, essa descrição E o Target Learner Eu vou deixar pro final Porque É sempre mais fácil fazer isso depois Mas é sempre interessante Você ter os objetivos logo no começo Porque isso aqui vai Vai te ajudar a ter ideia Sobre como fazer as coisas Então, sei lá Eu tirei umas coisas da cabeça E coloquei aqui Mas pode mudar depois Aqui eu já deixei algumas tasks também E A primeira coisa que eu vou mudar O que você acha? Será que é melhor Scraping With Python Build Full Soup Ou Scraping Internet With Python Build Full Soup? Eu acho que eu quero Scraping With Python More Build Full Soup O que estava antes É, eu acho que eu vou deixar assim mesmo Tá, bem? Sim, sim, tá bom Então, ainda não escrevi o script Mas eu já tenho alguns objetivos Então, o que eu faço é Antes de escrever o script Eu primeiro faço isso aqui, ó Eu crio um repositório no GitHub Isso tem alguns motivos Porque Bem, primeiro que é um hábito legal Você ter repositório para tudo Mas tem outro Porque nesse repositório aí Eu já faço duas coisas Primeiro que eu escrevo os notebooks Tanto os de referência Quanto para o aluno E o que vai acontecer é que Tipo assim Eu programo os notebooks no meu computador E vou, tipo, meio que Vendo as coisas aqui no meu computador E conforme eu vou fazer Do notebook de referência Eu já vou escrever do script E aí depois que eu faço Os notebooks de referência Eu já preparo um notebook Para, tipo, para ir na hora Então só para te mostrar O que eu fiz, por exemplo Nesse aqui Esse aqui é um repositório Do curso de ciência de redes E aqui no referência task Por exemplo, nesse task 1 Eu meio que fiz todos os blocos Que eu queria mostrar E ao mesmo tempo Eu criei outro bloco Outro notebook aqui É que eu acho que esse aqui está errado Deixa eu Eu vou pegar o task 2 Porque eu acho que o task 1 Eu fiz besteira aqui Pegar o task 7 Acho que é a mais certeza Sem falar também Que esse truque do repositório É interessante Porque tem uma sacana Eu acho que eu fiz cagada Para esse repositório Na verdade Eu vou te mostrar Outro repositório Então Que é o do Python Aqui Python tricks hacks Então eu vou abrir Sei lá O task 3 aqui E o task 3 aqui Do referência Então, por exemplo Esse aqui seria o notebook Que eu dei para o aluno Mas esse notebook aqui Eu só fiz depois O notebook que eu fiz real Quando eu fui fazer o script É esse aqui Que ele meio que seria Digamos, a minha colinha Assim, sabe Então quando eu vou escrever Eu estou falando o vídeo Eu deixei esse notebook Do lado aqui Porque daí Conforme eu falo as setências Eu dou uma pausada Vejo o comando É, realmente é uma cola Sabe E eu acho que essa cola Ela tem essas duas coisas Primeiro que ela é uma cola Mas segundo que Conforme você vai fazer Desse notebook Você está contando uma história Isso te ajuda na hora E isso te ajuda na hora De escrever o script Então isso agiliza o processo Você faz duas coisas De uma vez só E você também vai ter certeza Que vai tudo funcionar na hora Sim E aí depois que eu faço Esse notebook aqui De referência Eu pego só o primeiro bloquinho Copio para cá E esse aqui é o notebook Que eu deixo na máquina virtual E aí, digamos De certo modo A tarefa é justamente Dar um ctrl c Nesse notebook Nesse aqui E em uma certa medida Digamos A finalidade do vídeo É dar um ctrl c, ctrl v Com narração e tudo mais E aí, se você for um cara sacana Você pode aproveitar também Para, tipo, sei lá Colocar seu nome aqui Colocar seu e-mail Deixar claro que os arquivos Estão disponibilizados em repositório Isso é interessante porque Sei lá Às vezes as pessoas Elas entram em contato com você Sabe E isso às vezes é interessante Assim É legal Dá uma visibilidade Assim Por exemplo Tem um amigo meu Que ele deu um curso De mapeamento de redes E apareceu uns doidos Lá na Inglaterra Lá Os caras estavam, tipo Pagando, tipo Cem dólares a hora Lá Para ele fazer umas coisinhas Lá Então, assim É importante isso, sabe Porque Porque você acaba, tipo Meio que, sei lá Ficando permeável Algumas sinergias, assim Então Sim Ah, sem falar que é um repositório Mais no GitHub É aquele tipo de coisa Que não tem por que não fazer E você ter esse repositório Também facilita muito Quando você está na máquina virtual Porque daí Se você cometer alguma besteira E precisa editar Você pode editar no seu computador Você só dá um pull E está resolvido, sabe Então também Então também isso facilita Na hora de você Sincronizar as coisas lá Então é Então a primeira coisa Que eu sempre faço É criar o repositório E na verdade É o que eu vou fazer agora Então Vou criar aqui Corsera Web Scrapping E aí eu vou colocar Uma descrição aqui Eu vou Acho que eu vou aproveitar Para Pegar alguma descrição Que eu já coloquei aqui E aí Conforme você Tipo Conforme você vai fazendo assim Você vai Meio que também Pegando As práticas Eu vou pegar o nome Do curso Uma dúvida que eu tenho É Pô Inicialmente Eu achava Que esse papel Do instrutor Era só para ajudar O pessoal Tipo Uma monitoria Mas aí Agora que eu entendi Que é fazer o curso Inteiro Mas Fazer inteiro É E aí Só que eu estou Da dúvida Que curso Que eu iria oferecer Entendeu Porque sei lá O que eu sei mais É pandas E Limpeza de dados E tal Aí Pô Beleza Sei algumas coisas De machine learning De econometria Mas sei lá Eu imagino Que esses cursos Tenham muito Entendeu Cara O negócio É você Tipo Cara Mete A primeira coisa Mete o louco mesmo A segunda coisa É Você colocar o contexto Valoriza muito Sim Tipo Só para citar o exemplo Teve um curso Que eu vi Que cara Foi a coisa mais metida Do louco Do mundo Que eu já vi Assim No caso Eu ajudei E avaliar o curso Era basicamente Um curso Que o nome Era tipo assim Transcriptoma reverso De RNA Com R E aí você vê O título assim Você pensa Nossa Que bombástico E E ao mesmo tempo Tipo assim É um cara E aí tipo assim Você vai ver o curso Sabe o que era esse curso? Esse curso era o seguinte Tipo assim Vamos pegar uma string No R E reverter Tipo assim O cara fez Tipo Sete tarefas E tipo As seis primeiras tarefas Basicamente foi R básico Tipo assim Agora bora pegar Todas essas coisas básicas E fazer o transcriptoma reverso O cara foi lá No site Tinha um arquivo De texto Do RNA E ele fez o transcriptoma reverso Sabe Tipo Cara foi tipo Muita meteção de louco Assim Mas assim O que eu quero dizer Que tipo assim Primeiro que é Assim O curso ele não precisa ser Puramente ensinar uma técnica Eu acho que tem muito Esse negócio contextual Sabe Eu acho que uma forma Por exemplo Que você pode valorizar muito É tipo Conforme você for ensinando a técnica Você vai dando Exemplos práticos Que você conhece Sabe Então tipo Ao invés de você Por exemplo Por exemplo Você super pode fazer Um curso de string match No caso Você pode falar Tipo Sei lá Fazendo string de match Em senso Através Do fuzil use Tipo Isso super rola Sabe Ou então Tipo assim Se você Ou então mesmo Pandas Até porque Tipo assim A proposta desses cursos Não é exatamente Ser o curso Na verdade A proposta É ser projetos Então tipo assim As pessoas Elas querem fazer Esses projetos Elas querem fazer E elas se sentirem capazes Que elas são capazes De tipo Fazer match em senso Elas não querem Aprender fuzil Elas querem aprender A fazer match E aí uma coisa Que enriquece É tipo assim Tipo assim Mesmo com conhecimento Intermediário Assim Mesmo que você não tenha O conhecimento mais avançado Do mundo Tipo Você dar esse contexto Você mostrar que isso Tem uso prático Acho que É uma coisa que Tipo valoriza muito E você tem que considerar Também que eles são São projetos curtos São projetos curtos Eles são sete tarefas De cinco, sete minutos Então assim Não dá nem para aprofundar Na verdade Tá E tipo assim Eles só te dão a grana Quando vende o curso Não, funciona assim Você vai lá Grava o curso tudo Lança tudo E aí o que acontece É que você pode mandar Um invoice para eles Você sabe como Que funciona o esquema De invoice? Não É que eu acho que no Brasil A gente não tem muito Esse hábito Mas Tipo assim Invoice Basicamente é assim Você manda um papel Para eles falando assim Deposita Deposita dinheiro Na minha conta Eles falam dinheiro Na sua conta É Assim Você lançou o curso Você mandou invoice Para eles falando assim Ah, lançou o curso Dinheiro na conta Eles falam dinheiro na conta Não entendi na real Como assim? Ah, tipo assim Uma vez que você lançou o curso Você preenche o papelzinho lá Que é o invoice Você fala Ah Tem um curso no invoice 400 dólares Daí E aí dois dias depois Eles depositam o dinheiro É tipo isso Assim Ah, tá E aí Tipo assim Se você quiser receber imediatamente Eu acho que eles depositam Sim Ou se você também quiser Dá uma enrolada Para dar uma especulada No dólar Também rola Às vezes eu faço isso Na verdade Você vê que o dólar Está meio subindo Você dá uma esperadinha assim E tenta pegar na alta Sim É Aí depende Então na real Mas aí é curioso Esse sistema Porque Então não depende De quantos alunos Eu vou ter no meu curso É simplesmente fazer o curso Ah, é valor fixo Valor fixo Dependente da Quanto projeto Ah, entendi Entendi É Não, tá Eu acho que vou fazer isso Eu vou fazer É Pensando assim Mais na lógica de projeto Eu consigo ter muito mais ideias Assim Eu posso fazer Sei lá Ah, posso fazer Ah Analisando dados demográficos do Brasil Com Python Se eu for Sei lá Porque tem um monte de É Aí vou Nas primeiras testes Que é só ensinando Básico de Pandas Depois eu vou E entro na base Sobre o Brasil E tal Sei lá É Geralmente os projetos A primeira coisa É que tipo assim Você precisa ter Objetivos de aprendizado Bem definidos Assim Então analisando Dados do Brasil Por exemplo Provavelmente vai ser muito amplo Provavelmente você teria que fazer Alguma coisa De tipo Sei lá Sei lá Navegando dados No Pandas Tipo assim É É Não sei Tipo Navegando dados Do Sei lá Dados geográficos De alguma coisa Com o Pandas Ou então Visualizando dados Com o Plotly Inclusive você pode até Fazer variações Assim Tipo Tipo assim Você não precisa Usar a ferramenta Uma vez só Você pode inclusive Usar a mesma ferramenta Várias vezes Entendi É então Eu acho que eu teria Umas ideias Assim De projetos legais Assim Para fazer Cara Eu tenho certeza Que você Tipo Tem umas ideias boas Assim Tipo E o que eles Querem É realmente É projetos Sabe Eles não querem O curso Na verdade O que eles querem É uma experiência Interativa Sabe Eu estou começando A criar aqui Eu dei uma colunada No repositório E aí Essa aqui É a primeira coisa Que eu faço É Eu crio a task 1 Aqui Daí eu vou Daí eu vou Daí eu vou Agora puxar de novo O loto do Python Para meio que manter O padrãozinho Então vamos ver Task 1 Aqui E vamos ver Qual era o objetivo Que eu tinha colocado A primeira coisa Que eu tenho que pensar Se esses objetivos Fazem sentido Então por exemplo O primeiro é Load webpages Entopar Through requests Então provavelmente Essa vai ser a coisa Mais besta do mundo Sabe Eu vou importar o requests Vou mandar um get No site E vou falar Olha só gente A gente Pega para HTML E esse segundo É tipo assim É Find elements And send HTML pages Aí eu tenho que pensar Aqui Mas é uma possibilidade É sei lá Sabe aquele ponto É tipo assim A gente pega O site anterior A gente pega O children E fala Olha só gente A gente pegou Uma criança aqui Com isso aqui Você consegue Encontrar elementos E E aí nesse terceiro aqui Provavelmente eu vou Introduzir o x-patch Ou selector Ou alguma coisa assim Mas a ideia É você fazer Essas coisas bestinhas Sabe Mas assim Fazer Mas fazer de uma forma Interessante Sabe Você carrega um site legal E você tipo Mostra E você fica Arrastando o mouse E fala Oh look at that Stop the video And try yourself É divertido Sabe O foda é que Às vezes A síndrome de impostor Bate pesado Mas tudo bem É foda né É Mas então Daí aqui Eu vou colocar O primeiro aqui Então esse seria O task 1 Então esse aqui É a primeira Tá Então essa primeira tarefa Então vai ser Sobre carregar dados Então Então Eu vou tentar fazer o primeiro O primeiro é sempre Fazer com um pouco mais de carinho Mas então Vou tentar pensar um pouco Mentalmente O que eu faria Essa aqui é a primeira tarefa Então eu tenho que pensar Com um pouco mais de cuidado Mas a princípio Eu vou fazer um Um rascunho aqui do script Então a primeira coisa É introduzir Introduzir Você gasta 30 segundos Com blá 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 E mais outros 30 segundos Meio que vendendo o curso Então vai ser Tipo assim Falando por que Que isso é importante Como que você vai ser Uma pessoa mais Bem sucedida E completa na vida Então 30 segundos Seria por exemplo Introdução Sei lá Digamos 30 segundos Para introduzir A plataforma Instrutor E etc É Aí Garrupa aqui Não sei por que Espera aí Se mais Garrui O som também Estamos escutando Alô Lucas Alô Aí Agora Agora eu escutei Ah Deu uma caída No computador aqui Mas Então Como eu te disse Outra coisa que é interessante Às vezes fazer Também É você meio que Tipo mostrar O resultado Final do curso Então Sei lá Mostrar O que você Aprendeu Com o curso Até o final Ou seja Já foi um minuto e meio E significa que eu tenho De três minutos e meio A cinco minutos e meio Para fazer o resto Dessa tarefa É Então agora eu vou Tipo Vou pegar 30 segundos Para falar dessa tarefa A estrutura é mais ou menos assim Lucas Toda vez que você Começa uma tarefa Você fala assim Ah Welcome back On this task You are going to learn About Using requests To pull data From the internet Você sempre tem Você sempre tem que começar Falando tipo O que que a pessoa Vai adquirir com essa tarefa Porque tipo assim A ideia desses projetos guiados De você ter essas tarefinhas Curtinhas É justamente Você tipo assim Ser uma coisa tipo Curta o suficiente Para tipo Para a pessoa Tipo Ver e não ficar com muita preguiça Sabe É Digamos que assim Eles realmente tentam pegar Na cognição da pessoa Mesmo assim Então tipo assim A pessoa tem que se sentir Motivada constantemente Então uma das formas é Tipo No começo da tarefa Você fala o que que ela vai aprender E no final da tarefa Você lembra para ela O que que ela aprendeu E você fala o que vai aprender Na próxima Então Tem que ter essa narrativa Essa continuidade na narrativa Sabe Então É Falar o que vai aprender Aprender no curso Falar o que aprendeu No curso Opa Então tem isso Então agora eu vou colocar O É Aqui tem os bloquinhos Então deixa eu ver Um minuto Dois minutos Dois minutos Dois minutos e meio Três Quatro Cinco Então a princípio Eu tenho oito pontinhos Então que eu posso usar Então para montar Esse script E a princípio Eu tenho que usar Esses oito aqui Para falar disso Então deixa eu pensar Aqui É sempre um exercício Bem É um exercício Muito interessante Sabe Porque Você tem que ficar pensando No que que é interessante A pessoa ouvir E o que que é interessante Mas uma forma de pensar Assim Tem várias Tipo assim Não existe forma certa De fazer isso Mas uma forma que eu gosto De fazer é Sei lá Tentar escrever o script Aqui Enquanto eu fico imaginando O que que eu vou falar aqui Então aqui eu vou falar Que É Acho que eu vou até Já começar aqui logo É É O ideal É estar com duas telas Para gravar? É Você grava uma tela só Mas você tem uma outra tela Que você fica olhando Como referência Cara Isso é o ideal Sim Assim O que você pode fazer É ter o script No seu celular Por exemplo Isso ajuda bastante No meu caso Eu já estou no nível Ciborg Master Aqui Eu estou com três notebooks E um celular Mas É Mas assim Lá em São Paulo Eu tenho Eu uso Outro monitor Eu uso dois monitores Aí é tranquilo Mas quando eu vim aqui Para ajuste fora Eu deixei o monitor lá Para não estar carregando E tal Aí aqui eu estou com um só Eu só vou no banheiro Que é rapidinho Beleza Eu vou passar na cozinha rapidinho Eu já volto Dois minutos Tá Eu vou passar na cozinha Tchau. 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 E aí, Lucas? E aí, Lucas? Você está com o microfone mudo aí. Você está de microfone mudo. É, foi mal. Agora eu vi. Então, eu estava pensando aqui... Pode falar. Eu ia dizer que acho que você me passou o principal. Assim, eu vou precisar sair daqui a pouco para deixar a minha mãe aqui. Que eu vou querer limpar aqui. Mas o que você me passou foi o principal. Eu já sei mais ou menos o que eu vou falar na entrevista amanhã. Já sei o que esperar e tal. Eu acho que para a entrevista, acho que você está de boa. Só ia comentar que tem uma outra sacanagem que você pode fazer no Coursera. Que assim, tipo, você meio que cria tudo, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter que sugerir para eles algum site para puxar o dado. Para puxar. E eu preciso convidar eles a abrir a página. Então, no caso, a página que eu vou sugerir para eles para abrir vai ser até aqui. Falar, oh, eita! Cara, tem um negócio muito engraçado. Por exemplo, eu fiz um curso lá de Git e GitHub. E na sexta tarefa, eu pedi para eles forquearem um repositório. Só que no caso, o repositório que eu pedi para eles forquearem era um repositório meu aqui do CAD CAD. Tipo, está muito engraçado porque, tipo assim... Cara, dessa biblioteca aqui, tipo, mais de metade dos forks vieram do meu usuário. Assim, está, tipo, muito engraçado isso aqui. Mas... Assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, o Coursera também tem esse, sabe? Tipo, você vai ter uma audiência de, tipo, milhares de alunos, assim. E... Ah, eu acho que, tipo assim, eu acho que eles gostam de pessoas que, tipo, estão conscientes disso, sabe? Então, tipo assim, falar que, tipo, você vai impactar, vai poder impactar muita gente e tudo mais. Eu acho que é um tipo de coisa que eles vão querer ouvir, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, você pode usar isso diretamente, sabe? Tipo, você vai analisar uns dados e, tipo, sei lá, analisa uns dados que, sei lá, foi você que colocou, sabe? Umas coisas do tipo, assim. Uhum. E aí, já pega uma sinergia daí. Beleza. Mas, tranquilo, então. Eu vou dar uma tocada aqui, então. Não, tá beleza, Danilo. Muito obrigado pelos toques aí, tá? É, possivelmente eu vou te perguntar mais ainda algumas coisas, mas aí eu vou tentar me virar ao máximo aí. Sim, beleza. E eu te falo depois como que foi a entrevista de amanhã. E eu já tenho uma ideia, mais ou menos, de que curso eu faria, assim, tal. Beleza. E, assim, tenta, se for possível, tenta já pensar em uns três cursos que eu acho que eles vão gostar, assim, sabe? Já tenta ter uma ideia pronta, assim. Uhum. Você teve que preencher um negócio para colocar uma sugestão de cursos? Não. Não lembro de ter preenchido isso, não. É que eu preenchi o formulário, mas há muito tempo. Aí eu não lembro o que eu coloquei lá. Eu não lembro se tinha essa pergunta específica. Posso olhar depois. É, agora eu não lembro se foi no formulário ou se foi depois. Mas, assim, se você tiver, tipo, umas duas ou três ideias prontas e falar que você já deu oficina dessas coisas, eu acho que é uma coisa que, tipo, vai contar. E, assim, da minha vez a entrevista durou, tipo, 15, 20 minutos, assim. Uhum. A impressão que, tipo, assim... É, tá marcado... Tá marcado por, no máximo, meia hora, lá. É. A impressão que deu é que, tipo, assim, eles só queriam ver se eu não tava metendo louco e... Inclusive, isso é uma coisa importante de saber, porque startup norte-americana, eles têm uma... Eles têm um pouco uma cultura de, tipo, assim... É... Tipo assim, eles não costumam ser muito seletivos, assim, para deixar as pessoas entrarem. Tipo assim, eles gostam mais de, tipo, deixar todo mundo entrar e... E quem sobreviver, sobreviveu, assim. Uhum. Sobreviver, sobreviver no sentido de, tipo assim, ah, o cara fez três, cinco cursos e... Continuando animado, então deixa. Uhum. Tipo, eu diria que eles têm essa postura meio permissiva, assim. Porque, sei lá, eles têm muita grana e... E eles têm muito nisso, né? Tipo assim, eles preferem que, tipo, sei lá... Uma das... Tipo assim, uma forma muito fácil de você ter cursos de excelência é você ter muito curso mediano. Uhum. Então, tipo, sei lá, se você simplesmente, tipo, jorra dinheiro para as pessoas e paga as pessoas barato, uma hora parece coisa boa. Então, acho que eles têm muito essa postura também. Ah, entendi. Entendi. Sabe esse negócio de, tipo, de apostar na distribuição normal, assim? É bem a cara deles, assim. Sim. Então, é... E assim, né? O desenho até é curioso, né? Porque eu achava que eles tinham alguma forma de incentivo para você tentar fazer o melhor curso possível, mas não, né? É, tipo assim. Todo mundo faz e é isso, meio que acreditando na distribuição normal. Vai ter alguns cursos que vão estar na ponta que eles vão pagar 400 reais, que vai ser muito barato. 400 dólares, né? Vai ser muito barato. O retorno deles vai ser... É, tanto que a minha sugestão é, tipo, é não perder muito tempo não, sabe? É, tipo, fazer o curso mais rápido possível e é isso, sabe? Quantidade sobre qualidade. Uhum. Isso, isso mesmo. E... É, é isso também. E é isso. Só tem como ganhar dinheiro na quantidade, né? Então não faz sentido investir em qualidade. É só a quantidade de curso que você faz. É, mas por outro lado, tipo, isso abre muita porta. Então, assim, é... Depois fica mais fácil também se você quiser fazer uma coisa de mais qualidade, assim. Sim, sim, sim. Com certeza. Cara, sem falar que é parceiro, assim... Cara, imagina você falar para as pessoas lá e você falar... Não, eu já teve mais de 10 mil pessoas que passaram por mim, assim. Tipo, é... É da hora, assim. É da hora, é da hora. É da hora mesmo. Bem maneiro, velho. Não, beleza. Vou botar a cara aí. Como você disse, né? Vou meter o Luca aí. Aí vou ver se dá certo aí. Beleza. Um abraço, Danilo. Obrigadão, tá? Pelo toque. Beleza. De nada, tá? Tchau, tchau, Lucas. Me fala lá como foi daí amanhã, tá? Pode deixar, pode deixar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.